Olá pessoal, beleza? Aqui ó, estou diante do material da Inove, a Inove sua obra, mandou pra gente aí fazer o teste do material deles, né? Isso aqui só prova o que? Que eles têm confiança no produto deles. Se eles não tivessem confiança e não soubessem que o produto deles era de uma excelente qualidade, eles não mandavam pra os, assim, conhecidos aí na mídia, os melhores, assim, profissionais, testar o produto deles, né? Então, eles mandaram pra gente, assim como mandou também pro pessoal aí, pra nosso amigo West do Porto do Gato, mandou pra Miro, mandou pro nosso amigo Josias e mandou também pra mim. Então, isso aí é uma prova de que eles sabem que o produto deles é de boa qualidade, por isso que eles pediram pra os profissionais testarem, certo? Isso aí eu vou mostrar pra vocês no decorrer dos vídeos, certo? Eu vou fazer um vídeo mostrando, acertando porcelanato com esse material aqui, né? Que é os enveladores, né? E vou também mostrar colocando cerâmica, também usando os niveladores. E eu tenho certeza que eu vou ter um bom desempenho. Por quê? Porque eu já usei de outras marcas há um tempo atrás e não fica nada a desejar esse material aqui em comparação às outras marcas. É praticamente a mesma coisa. É praticamente o mesmo material, né? Tem diferenças mínimas. Mas eu acredito que o resultado é o mesmo, certo? Então, por que você tem dúvida com esse material? Porque talvez você não usou, né? Talvez você não tenha tido um vídeo explicativo aí de como usar. E esse vídeo eu vou fazer pra você. A gente vai fazer vídeo mostrando, acertando porcelanato, passo a passo, sem corte, certo? Todo mundo sabe aí que eu não gosto de fazer corte nos meus vídeos. E não vai ser agora que eu vou fazer. Agora é que eu vou fazer mesmo sem corte, tá bom? E eu vou fazer também um vídeo colocando cerâmica com esse mesmo material, sem corte também. Pra mostrar pra vocês que é possível você conseguir um bom resultado usando esse produto. Sem falar que o seu cliente vai ficar muito mais satisfeito de ver você usar um produto pra deixar o serviço dele com acabamento ainda melhor, tá bom? Aí você pode falar, Werdia, mas eu não preciso não, que eu sou profissional e trabalho há muitos anos e nunca usei. Beleza, eu também sou profissional e trabalho há muitos anos. Já usei uma vez, parei, porque era muito caro, certo? Os outros eram um valor alto, então eu parei de usar. E agora eu vou voltar a usar novamente, porque o produto do pessoal, em relação ao custo-benefício, é bem menor, tá bom? Então, o valor é bem menor que os outros e o material é o mesmo. Então, se você tem dúvida de como trabalhar, mostrar, como fazer pra conseguir um trabalho, um bom desempenho com esse material aqui, eu vou mostrar isso pra vocês, tá bom? Vou fazer um passo a passo colocando porcelanato e um passo a passo colocando cerâmica. Lembrando que, durante isso aí, eu vou estar falando os prós e o contra, tá bom? Eu acredito que contra o material não vai ter, mas vai ter contra a opinião de muita gente. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês o que pode e o que não pode fazer quando você vai usar um nivelador. Que muitas vezes a pessoa erra e bota a culpa no produto, mas a culpa não é do produto. A culpa é da pessoa que talvez não usou a desempenadeira correta, não usou o contrapiso nivelado, entendeu? Porque isso aqui é uma inovação, é uma varinha de condão aí pra você querer regular seu piso, todo irregular e trabalhar com esse produto aqui e querer que fique um serviço excelente, certo? Então, eu tenho certeza que, assim como eu mostro todos os meus vídeos a vocês e você aprende com meus vídeos, você vai aprender a trabalhar com esse produto também. Disso, eu tenho certeza e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, o site aí deles, o pessoal da Inove, e você vai entrar no site aí e vai conversar com o pessoal e eles vão mandar uma atenção especial pra vocês, vai tirar todas as dúvidas. Se você tiver dúvida aí, pode falar nos comentários aqui mesmo do vídeo que o nosso amigo Ricardo com certeza vai dar atenção também pra vocês, tá bom? Então, o que a gente não quer é que você fique com dúvida do produto e nem que fique escutando outras pessoas falar que o produto não serve e você fica aí andando pra trás, certo? Então, é isso aí. Quer andar pra frente, quer fazer um serviço excelente, usa o material aí inovador, que eu tenho certeza que vai melhorar muito no desempenho do seu serviço. Sem falar que pode também atrair novos clientes. Porque se você trabalha com um produto fazendo o piso e chega uma pessoa lá e vê você usando isso aqui, você vai mostrar pra ele e vai falar qual é o resultado final do serviço, você vai estar mostrando pra ele e com certeza essa pessoa vai querer me contratar pra fazer o serviço dela também. Entendeu? Então, isso aí é importante pra quem vai trabalhar com esse produto e pra quem vai trabalhar também de azulagista. Que azulagista pode ser empreendedor, empreendedor pode ser eletricista, eletricista pode ser encanador. Você pode ser o que você quiser se você usar a ferramenta correta e usar a sua inteligência, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e até os vídeos aí que a gente vai usar isso aqui pra mostrar pra vocês como é que se faz. Valeu, fica na paz.